Sábado, em todas as unidades básicas de saúde, está acontecendo dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para os idosos de 70 anos ou mais e também para os profissionais da saúde que já foram imunizados com a segunda dose da vacina há mais de 90 dias. Nesta data, também estão sendo imunizados com a segunda dose da vacina AstraZeneca as pessoas que já tomaram a primeira dose há mais de 90 dias. Está atendendo a população, né? Claro que com algumas restrições, porque as doses de AstraZeneca a gente recebeu poucas e só vai conseguir estar ofertando à população que recebeu sua primeira dose há mais de 90 dias. Temos também a vacina da Pfizer com reforço ou dose 3 para os idosos a partir de 70 anos que tomou a sua segunda dose há mais de 6 meses e também os nossos profissionais de saúde que tomou a sua segunda dose há mais de 6 meses. E aí a gente tem aquela exceção de paciente que ainda tem dose da Pfizer para poder realizar a segunda dose. Também temos a Pfizer para a segunda dose. Ou seja, o estoque da Pfizer é o maior no momento. Exatamente. A gente tem um estoque bem grande da Pfizer, né? Por exemplo, se a gente receber alguma adolescente que ainda não tomou a Pfizer, a gente acabou de receber uma liberação para fazer a primeira dose também da Pfizer. Vamos receber Coronavac daqui a pouquinho, que chegou dose no município, então conseguiu pegar hoje essas doses. Nós também vamos fazer a primeira dose a partir de 18, agora a partir das 10 horas da manhã. Da Coronavac. Da Coronavac. Hoje, as pessoas que estão tomando a dose de reforço são pessoas que provavelmente tenham tomado Coronavac, né? Tem algum problema misturar as doses de vacina? Não. Já foi feito testes em relação às vacinas, né? Então, assim, hoje não tem mais nenhum problema a gente fazer essa dose de reforço, independente que dose o paciente tomou ou que laboratório o paciente tomou há seis meses atrás. Não tem nenhuma contraindicação. Pois, e vai ser uma prática constante essa vacinação de reforço a cada seis meses? Sim, a gente acredita que sim, até porque hoje no sistema a gente já visualizou que está liberado para idosos a partir de 60 anos. Então, a gente vai ter novas datas para estar vacinando os idosos, né? A partir de 60 anos com essa dose 3 ou reforço. E, posteriormente, acredito-se que a população também entrará nessa dose 3 ou reforço. Quem tomou uma primeira dose de uma Coronavac, exemplo, uma segunda dose precisa ser Coronavac também? É só a terceira que muda ou não? Nesse momento, as duas doses precisam ser com a mesma vacina do mesmo laboratório. A dose 3 ou reforço, ela sim pode ser feita de outro laboratório. Preferencialmente, nesse momento, estamos fazendo com a Pfizer. Porque a Pfizer hoje é a mais procurada. Isso, a Pfizer é uma vacina que, nos testes, né? Ela foi constada que uma única dose dela é capaz de imunizar 90% do paciente. Então, assim, por isso ela está sendo liberada para essa dose de reforço. E muitas pessoas até procuram ela para as suas doses primeiras, né? Primeira e segunda dose para ser feito com ela. Pode acontecer de a pessoa não ter tido sintomas com a primeira e a segunda dose da vacina e agora, na terceira, esses sintomas acontecer. E isso está sendo relatado durante a vacinação? Sim. A gente tem muito essa situação de pacientes que relatam. A princípio, a gente teve bastante com a AstraZeneca, a primeira dose. Na segunda, menos, mas pode ter reações, sim. Mas nós já fizemos os nossos profissionais da saúde aqui, da nossa unidade, né? A dose de reforço e alguns deles também teve reações na dose de reforço, que é a Pfizer. Qual a expectativa de vacinação no dia de hoje? Então, nós temos uma expectativa grande, um número grande de pacientes aí. Não temos como te dar a questão de números, mas, assim, é muita. A população é bem grande que está procurando. Isso é positivo, tanto para fechar a sua segunda dose, tanto para as doses de reforço. Isso é bem positivo no nosso município. Com essa movimentação, vocês dividiram duas salas, né? Então, está sendo de uma forma rápida, que fila única e cada um vai para um lado. Isso. A gente se organizou na nossa unidade, com essa questão de duas salas, porque como a gente está trabalhando com vacinas diferentes, né? Então, uma sala fica com a Pfizer, a outra fica com a AstraZeneca, para facilitar o atendimento para a nossa organização pessoal e também para que o paciente não fique muito tempo aguardando também. A saúde toda foi recrutada hoje? Sim. Todos nós da saúde hoje fomos convocados para trabalhar nesse sábado, período da manhã. Agora, com três doses de vacina? Sim, exatamente. Estou muito contente, muito feliz. A senhora chegou a ter coronavírus? Não, graças a Deus, não. E hoje, então, a senhora vai tomar a dose da Pfizer, né? Deus quiser. A expectativa era de tomar uma dose de vacina com uma eficácia maior? É, mas tá bom, né? Tomando a dose, tá bom. Não importa qual é a vacina? Não, não importa qual é. Aí, graças a Deus, eu fico em casa, eu tô morando com a diva, minha irmã, e ela não deixa eu sair para cá, não. Só vem aqui no Raulinho, nem vizinho, nem caminhão, mas não sai. Tá se cuidando bastante? Fico dentro de casa. Tentinha lá, não sai, cheio, graças a Deus. Tô tão feliz. Com a vacina, a senhora se sente mais segura? Outra da vida, né? Ai, eu não vi a hora que chegava a vacina pra mim tomar, nossa. Tava ansiosa. Seu Ademir, já está imune e hoje trouxe a esposa pra vacinar? Sim, já estou imune e a terceira dose já foi tomada quinta-feira, né? Então, já três doses da vacina. Três doses da vacina, né? Hoje, a expectativa, se eu imaginava que chegaríamos a tomar a terceira dose da vacina, tá sendo um dia importante pra vocês? Bastante importante, porque que nem os outros, né? Ela ajuda a combater bastante, né? Então, é uma coisa muito boa que tá vindo pra população, né? O senhor e a sua família têm contato com muitas pessoas, então, no dia de hoje, vocês se sentem mais seguros? Mais seguros. Hoje, nós se sentemos mais seguros que nem os outros, né? Todos eles já tomaram, até o meu neto de 14 anos já tomou uma dose, então, que nem os outros, né? Já tá tudo imunizado já, né? Com a graça de Deus, né?